Música Enquanto isso gente, é chuva, é ambulância, tudo acontece aqui É tiro pra rádio e bomba Vamos parar aqui pra ambulância Passa, passa Tudo acontece aqui Tô com saudade Vai junto Qual você é dessas mulheres, meu ronor? Eu sou avivida, eu sou atrevida, eu não sou acanhada Não Mulheres com... Você equilibrada um pouquinho Não me mandem DM, eu nunca nem entrei Sério? Pra mim é aquela porta Você não entra Que não tem volta Então se você quiser falar comigo, escreva nos comentários dos meus posts Eu leio absolutamente tudo Então a gente precisa ter mais Cristianos Ronaldos e menos Neymars Meio do meu coração Sem querer ouvir Não me deu opção Tá machucado demais Meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Fala galera Mais Brasil e o que aí do YouTube Dos Reels Do TikTok Dos Shorts Fala comigo Aqui quem fala é Neto Brasil Aqui diretamente de Londres De carona Pela primeira vez Com a primeira dama Luana Piovani Comigo de carona aqui Em Londres Após aí cinco programas Fábio Rabin Tiago Ventura Diego Ribas Rafael Portugal Léo Lins E agora Luana Piovani Tava na hora de botar uma mulher sentada aqui nesse carro gente Já aproveita Dá aquele like aí Comenta bastante Pro YouTube entender Que esse vídeo é relevante E é mesmo E você está tendo a muito like Porque a gente tem que ter mais like do que os meninos que já passaram aqui Muito mais Não nós vamos bater o recorde hoje em tudo Tá Lembrando que a Rádio Mais Brasil Que tem aí vários patrocinadores aí que acreditam nesse trabalho Quero aqui agradecer primeiramente a Speed Fast Money Transfer Que envia o seu dinheiro aí com muita credibilidade Aliás o Lucas conhece essa Speed Trade Juliano Speed Fast Speed Fast Enviou Chegou É Envia o seu dinheiro pra qualquer lugar do mundo aí É só falar com a gente Que a gente dá um jeito aí O negócio é saber Que é Da onde sai o dinheiro Exatamente Porque tem que ter dinheiro pra mandar Mandar é uma coisa né Agora quero ver da onde vai sair Vai lá agora no site Todas as informações www.speedfast.co.uk E também A gente tem aí uma super patrocinadora Que é a Uninter Europa É uma universidade à distância Onde você pode aí Tá cuidando né Do seu conhecimento Aprender cada dia mais aí Mesmo nessa vida corrida de Londres Você pode tá estudando de acordo com o horário Que você consegue fazer Muito legal Em qualquer lugar Temos aí em toda a Europa O Uninter Europa Mais de 200 cursos aí Preços maravilhosos Então vai lá E essa faculdade Ela é brasileira? Ela é brasileira Ela primeiramente foi Se consolidou no Brasil E depois veio pra Europa aí Então arrepentando Nossa, isso tem tudo a ver com o Muito legal Aquela esperta Que já pega o contato Por favor Com o patrocinador Porque uma universidade Tem tudo a ver com o oráculo Esse meu projeto social Olha aí Porque a gente tá falando Sobre formação de pessoas E ele já tem O mailing todo Todas as pessoas que estão Interessadas em adquirir conteúdo Em evoluir Em crescer Total E a gente sabe Com a vida na Europa Aqui Luana Que essa vida corrida O pessoal pensa primeiro no dinheiro Pra pagar o aluguel Pra pagar as contas Mas ao mesmo tempo A Uninter Europa Dá oportunidade Pra o pessoal Estar estudando E cuidando E pensando no futuro Eu não fiz faculdade Mas eu não deixei Esse meu sonho de lado Eu ainda quero fazer faculdade A minha mãe Ela foi fazer faculdade Depois Ela ficou grávida Muito cedo Teve que começar a trabalhar Justamente o que você que falou Pra dar o sustento Me sustentar E ela foi fazer faculdade Com 45 anos Nunca é tarde Nunca Eu quero muito fazer psicologia Já pensou se não é nessa? Temos psicologia Lá na Uninter Europa Gente, olha Então a Speedfast E a Uninter Europa São as empresas aí Internacionais Que falei do nome Da Luana Piovani E eles falaram Tamo dentro Tamo junto Então vamos junto aí Quem sabe aí A gente não faz uma parceria Com eles Com esse projeto Que você tem aí O Oráculo Exatamente Beleza? Muito obrigado Então já se inscreva no canal Vai lá no site Uninter Europa .com também Pra dar aquela moral Agora Sem mais delongas Vamos agora Falar com ela A nossa diva brasileira 30 anos de carreira Eu tô Não é isso mesmo 30 anos Na verdade 33 Uau 33 A idade do Lucas Mas abafa Ele tem de idade O que eu tenho de carreira Mas abafa Lucas é gato Gato Lucas namorado Da Luana Lucas é muito gato Da Luana A gente tem um negócio Luana Piovani Lá na rádio A gente tem a Fernanda Peviani Vai dar um trava Vai dar um trava-língua Toda hora Vai ser bom isso Mas você sabe Que já me chamaram Muito de Piovesan Olha aí Piovan Pirovan O pessoal vai Incrementando Falar nisso Qual que é a sua conexão Com a Itália Já que o seu nome é italiano Então A família do meu pai O biso dele Vem de Mantova Que é norte da Itália Inclusive Tem quantos anos? Tem dois anos A gente viveu uma coisa Muito especial Eu levei o meu pai E a minha mãe Pra fazerem uma viagem A Itália E nós fomos Na vila Da onde saiu O bisavô dele Uau Eu nunca tinha visto O meu pai chorar na vida E eu vi quando ele chegou ali Naquele Povoado Na verdade é em Mantova Mas não é na Grande Mantova É um povoadozinho Ali junto da Grande Mantova E ele ficou muito emocionado Quando nós chegamos na igreja Você vai sempre a Itália? Vai sempre que posso Amo a Itália Amo a Itália Agora estando aqui na Europa Fica tão mais fácil Eu até Quer dizer Ainda tem um apartamento Em Nova York Mas eu coloquei a venda Porque Quando eu estava no Brasil Toda falguinha que dava Eu queria dar Uma escapulida Pra Nova York Mas agora estando na Europa É tanta coisa pra conhecer Tantas culturas diferentes Línguas Comidas Pessoas Lugares E acaba que Não me passava mais pela cabeça Ir pra Nova York Eu estava sempre querendo Fazer programas por aqui E aí eu achei que é Porque o meu ciclo Nova York Não já estava enxerrado Já está enxerrado Nova York é sensacional Eu amo Eu adoro Manhattan Já que você tocou Nesse assunto de Europa Já Luana Enquanto isso gente É chuva É ambulância Tudo acontece aqui É tiro pra ralibomba Vamos parar aqui Pra ambulância Passa Tudo acontece aqui em Londres Que realmente é uma grande capital Até uma das principais do mundo Né Luana Com certeza Falando então de vida na Europa Pra você Pra galera que está um pouco por fora aí Não vê a Luana há algum tempo aí Na internet Ou até mesmo na televisão Conta pra galera Quantos anos na Europa Qual que é o seu cotidiano hoje em dia O que você tem feito Pra compartilhar com os nossos ouvintes E telespectadores aí Eu estou morando em Portugal Há cinco anos Eu moro em Cascais Que é uma cidade linda Na praia Que é a minha cara Eu tinha que morar na praia Apesar de ser paulistana Eu gosto muito Até por isso que eu saí de São Paulo Há 19 anos Eu preciso muito de horizonte Sabe Pra organizar a cabeça Organizar os pensamentos Enfim Moro lá Já fiz alguns trabalhos Fiz já série Inclusive tem uma série Que chama-se O Clube Que já está na quinta temporada Sucesso maravilhoso Graças a Deus Então você está atuando também Sim Maravilha E agora nesse momento Eu estou escrevendo Meu stand-up Uau Porque eu vou apresentar Se Deus quiser esse ano Meu stand-up em Portugal E aí quero viajar A Europa toda Porque Fazer uma turnê na Europa Exatamente Porque brasileiro Né gente Tem em tudo que é lugar Total E a gente gosta Eu vejo que o brasileiro É um cidadão que gosta De prestigiar as suas coisas Né O seu povo Sua gente Então eu acho que a gente Vai conseguir sempre ter público Até porque eu não quero fazer Em lugares gigantescos Assim Não é muito A minha intenção Esse stand-up Eu quero que ele seja mesmo Uma experiência Inclusive eu tenho chamado Não de stand-up comedy Eu tenho chamado de stand-up music Porque eu quero costurar As histórias Que eu vou contar Cantando algumas canções Com trilha Da sua Trilha de músicas Importantes pra você Exatamente Ah ok Exatamente Quero cantar músicas Que de alguma maneira Me remetam Às histórias Ou faça sentido Com a história Que eu estou contando E aí nessa Nesse stand-up music Que você está escrevendo Tá Tá carregando Vamos dizer assim Tá carregando Até Falta pouco Pra ficar pronto Falta pouco Falta pouco Até porque eu quero fazer Agora no segundo semestre Em Portugal Ok Eu nunca escrevi nada Sempre escrevi assim Coisas rápidas Meio que crônicas Porque Eu sempre tive uma relação Apesar de ser péssima De tecnologia Péssima de internet Eu sempre Como comunicadora Sempre tive uma ligação Com a internet Muito grande Muito antes de terem Existirem as Redes sociais Eu já tinha site Já escrevia E depois vieram os vlogs Os blogs Essas coisas todas Você já 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 escrevia E está sendo para mim Um desafio enorme Escrever Sim Enorme Mas como são histórias Da minha vida E como stand-up Tem que ter uma cara Muito, muito pessoal Eu falei Gente, não tem jeito Luana Não adianta você Querer fazer stand-up Contratar alguém Para escrever para você Sim Tomei vergonha na cara Acendei a bunda Chamei um amigo meu Que é ator e diretor E muito meu amigo Que provavelmente participou Inclusive de algumas histórias Dessas que eu vou contar Boa E ele está me ajudando Que é quem vai dirigir O meu stand-up Mas lá em Portugal Por exemplo A pessoa que pensa Você saiu do Brasil Foi para Portugal Tudo completamente diferente Como que Claro que você é conhecida Lá também Mas como que entra Na classe artística Até para criar Um projeto desse Luana Olha É uma coisa até Muito curiosa As vezes as pessoas Me fazem essas perguntas Mas eu saí do Brasil Por conta dos meus filhos Eu amo Obviamente O meu país Até porque País como o Brasil Não tem E eu também amo O povo brasileiro Povo Incrível Criativo Amoroso Alto astral Bem humorado Trabalhador Igual brasileiro Também não tem Mas por conta Da Dos absurdos Que vivemos no Brasil Em relação As diferenças sociais Nós temos um país Muito violento E eu até lidava Com Né Essa realidade Enquanto não tinha Os meus filhos Depois que eu tive Os meus filhos Eu não queria que eles Ficassem tipo Meio playboy Sabe A gente morava Num condomínio De casas Meio fechado O carro era blindado Tudo vai de carro Tudo vai de motorista Eu queria que os meus filhos Pegassem a bicicleta E pudessem ir Pra casa do amigo Eu queria que os meus filhos Tivessem o hábito Que eu tive De andar De transporte público Eu acho importante A gente ter noção Da vida Como ela é Sabe E não essa bolha De glamour E de classe média De alta Que a gente Acaba vivendo Acaba vivendo Um mundo paralelo Com a realidade Completamente Então eu me mudei Pra Portugal Não que não tenha Miséria em Portugal Nem problema Em Portugal Tem sim Mas A filha Da minha funcionária Estuda na mesma escola Que os meus filhos Então assim É Assim No Brasil tem uma coisa Meio de subemprego E eu não acho isso legal Aqui na Europa As coisas são mais dignas Você pode ir no mesmo restaurante Que a sua Exatamente Eu compro na Zara Minha funcionária Compra na Zara Ela vai viajar Nas férias dela Ela foi pra Paris Então assim É bacana você saber Que a pessoa Tem uma qualidade de vida Se ela precisar de um hospital Ela vai ter A escola é boa O ensino público É digno Enfim E eu assim Apesar da minha vida hoje Ser muito mais difícil Óbvio Tinha milhões de funcionários No Brasil Essa vida De bolha mesmo Essa vida paralela Que não é isso Que a gente vive na Europa Na Europa a gente tem Uma vida muito mais real Assim Mas eu tô muito mais feliz Sabe Tá mais feliz É Porque a gente só enxerga a ilha Quando a gente sai dela Sim E muita coisa assim Eu ganhei entendimento Depois que saí do Brasil Eu já tinha algumas críticas Ao jeito que a gente vive lá Mas daí Depois que eu saí Eu ainda enxerguei em mim Muitas coisas Que eu considero equívoco Sabe E que agora morando Em Portugal Eu consegui transformar Melhorando um pouco E a recepção Do povo português Também com você Luana Como foi? Olha É Apesar de saber Que existe Preconceito Contra brasileiro Em Portugal Também existe um amor Aos brasileiros Em Portugal Porque eles elogiam Muito O nosso sotaque Eles elogiam Muito A nossa musicalidade As nossas músicas Então Novelas Ah Novelas então Nem fala Então Eles são um povo receptivo Sim Apesar de saber Da xenofobia Enfim Sim Eu nunca vivi Até porque eu acho Que as pessoas Ou eu dou muita sorte Ou as pessoas Têm um pouco de medo De mim Porque eu acho ótimo Tem que ter medo? Cara Eu Eu rosno E lato E mordo Eu não vivo Só rosnando Deu aquela Eu sou uma pessoa Extremamente amorosa Extremamente educada Mas Não entre dentro Do meu espaço A liberdade de um Vai até quando Começa do outro E se você Interferir No meu espaço Privado Eu vou te colocar No seu lugar É falar o que pensa Né Luana Não tem É assim Com educação Você não pode sair Andando na rua E ficar falando O que pensa Para as pessoas Mas assim Se a pessoa Invade o seu espaço Ela já perdeu Exatamente Essa Essa linha tênue Né De Do respeito Assim Então eu coloco A pessoa no lugar dela É E em Portugal É a mesma coisa Que no Brasil A questão da Da imprensa Não Do jeito que eles Repercutem As falas Da Luana Como que é Não 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 Totalmente diferente Sabe o que acontece Apesar de nós termos sido Colonizados pelos portugueses O Brasil é muito colônia Dos Estados Unidos Sim Muito colônia Dos Estados Unidos E essa loucura E essa loucura Pela vida do artista Pela vida privada Claro que todo mundo tem curiosidade Mas Essa indústria da fofoca É muito brasileira Sim O pessoal em Portugal Tá preocupado Em educar filho Em trabalhar e fazer dinheiro Porque é o país mais pobre Dentro da comunidade europeia Então assim As pessoas estão preocupadas Em cuidar das suas próprias vidas E não tem tempo Pra cuidar do outro É bem parecido com a Inglaterra Então é maravilhoso Porque Cada um tá fazendo o seu Eu consigo viver a minha vida Exatamente Sabe No Brasil tudo vira notícia Você vai fazer a unha Luana Piovani vai a manicure Gente isso não pode ser notícia Tem alguém atrás ali Tirando foto A gente tem tanta coisa Pra se preocupar A gente tem tanto problema sério Pra resolver Então E isso Vira Uma coisa que tá Intrínseca na gente Que a gente nem observa É isso que eu tô falando Quando eu sair da ilha Né No caso do Brasil Eu entendi Como isso faz parte da gente Já é absolutamente Comum O Lucas mesmo Por exemplo Uma vez ele me viu conversando No meu grupo de amigas No Whatsapp Eu adoro fazer áudio Adoro As pessoas falam Ai desculpa Eu te mandei áudio Eu falo Não precisa se desculpar Adoro áudio Então áudio de Detesto Detesto que me ligue Ah ok Detesto falar no telefone Eu também não falo Agora áudio de 4 minutos Adoro Adoro Pode mandar áudio Pode conversar comigo Pode me contar o caos Todo Adoro áudio E adoro mandar áudio Mas não é melhor mandar áudio Aqueles áudios picados Tipo de um minuto Aí um assunto Peraí Vou mandar áudio Mas eu não incomodo Não Não é áudio grande Não gente Não incomodo Não Adoro Adoro E o meu namorado O meu namorado Lucas Que é criado aqui Na Inglaterra Ele disse Ele falou É impressionante Como vocês fazem fofoca Até no whatsapp Nos grupos Vocês conversam E eu falei É Eu tava fazendo uma fofoquinha Ali no meu grupo de amigas Tava fazendo uma fofoquinha E ele me deu esse hello E aí eu me dei conta Que isso é uma coisa nossa Muito brasileira E aí eu comecei A tentar tomar mais cuidado Pra gente Desfazendo disso Maravilha Coisa bacana Você falou de carnaval O carnaval passou agora Deu vontade de Estar lá sambando Cara eu tava no Brasil Você tava? Ninguém acreditou Todo mundo assim Você vai embora O carnaval Eu vim embora Na quarta-feira anterior Ao carnaval Ah ok Mas eu tenho três filhos Gente É Eu sou mãe solo O pai das crianças Não mora mais em Portugal Meus pais estavam cuidando Junto com a santa Da minha funcionária Mas não tem jeito Assim Claro Eu amo Amo carnaval Como eu acho que a maioria Dos brasileiros Sou louca Pela sapucari Inclusive tô me organizando Quero voltar a desfilar Sim Quero muito Mas demanda meses De preparação Na verdade demanda Você frequentar A comunidade Que era uma coisa Que eu sempre gostei De fazer Quando eu desfilava No Salgueiro Mas agora morando fora Não sei né Eu vou ter que ir lá Pedir arrego Porque eu não vou Ficar conseguindo ir Nos ensaios Porque eu não consigo ir Com muita antecedência Pro Brasil Pra poder desfilar Então vamos ver Se eu Né Se vão me deixar Desfilar Mesmo não estando indo Mesmo não frequentando Os ensaios né Eu espero que eu consiga Então em breve Em breve Luana Salgueiro Salgueiro Luana Uma dúvida da galera Pessoal Eu vi nas redes sociais A galera te adora Quase 5 milhões No Instagram Mas não é nada Comparado com Com a galera Que gosta de você Que acompanha Que estão falando Desde a época lá Do Sex Appeal Do 4x4 Da novela Né Aquela novela pra mim É 4x4 era muito divertido Babalô e Raiz Exatamente Sensacional Você faz parte Da nossa É tudo É nostalgia total Aqui E agora Em Portugal Você não sai da mídia Também né E o pessoal Fica muito curioso O que a Luana faz O que ela deixa de fazer O que você assiste Nas redes sociais Tipo É você Ver novela Você fica vendo Vídeo curto É documentário Fala pra galera É assim Eu nas redes sociais Eu fico ali Scrolling Totalmente Scrolling Só que Como eu tenho Uma rede social Muito forte Feminista E como Eu tenho Esse trabalho As coisas que acabam Mais me interessando São sempre mulheres Sempre Enfim Coisas de justiça E tal O meu algoritmo Me traz muita coisa boa Sim Então Eu sou feliz com ele Ele não me joga Muita coisa ruim Porque Eu não fico vendo Dancinha de tiktok Por exemplo Eu tava agora vendo E eu até achei engraçado Que agora O instagram Tá me mandando Coisas que eu não sigo E aí Eu fiquei com Falei assim Mas vem cá Eu não sigo esse pessoal Como é que você tá me mandando Cadê as pessoas que eu sigo Eu falei Cadê as pessoas que eu sigo Que você não tá me mandando As notícias das pessoas que eu sigo Mas são jornais Com notícias Que tem tudo a ver Com as coisas que eu leio É porque o algoritmo Já entendeu O que que você se interessa Exatamente Exatamente Inclusive tava vendo agora Que o Daniel Alves Foi condenado Não tinha o trauma Que você não causa Numa mulher Enfim Violentando-a sexualmente Mas eu acho Que isso é legal Pra que a gente Esteja atento Pra ir desmistificando Esse Esse futebol É Coloca o jogador Lá no Não E o futebol Tá com Com Ídolos Acima do bem e do mal Ídolos Muito equivocados Sabe E o futebol é um esporte maravilhoso Que a maior parte das crianças brasileiras Se inspiram Né Tem como exemplo Então a gente precisa ter Mais Cristianos Ronaldos E menos Neymars E menos Daniel Alves Uma pena Sem desmerecer O talento do Neymar Inclusive ele é amigo Eu o conheço pessoalmente Ele é amigo do pai Dos meus filhos E tal Mas ele como homem Né Assim Como Como cidadão Ele tem um trabalho muito bonito Lá na instituição dele Que eu conheço Inclusive já prestigiei E aplaudo Mas A atitude dele Como cidadão E como homem Não condiz Com o projeto social dele Então você vê que não há Muita identificação Né A palavra tem que condizer Com a atitude Não adianta você ter um projeto social lindo Mas que não condiz Com as suas atitudes Como ser humano Exatamente Então na verdade É o dinheiro dele Que está fazendo bem Né Para aquelas crianças Todas que ajudam Mas ele não é um bom exemplo Ele tinha que ser Um maior exemplo Inclusive Tanto de criança Que ele se espelha nele Né É Realmente o Brasil A gente está faltando Voltar Naquela época Onde tínhamos Grandes ídolos Eu acho que Tem isso né Luana É uma coisa até Boa da gente falar O brasileiro Ele está sempre Procurando um ídolo E hoje Não que tenha que ter Ou não Mas o brasileiro Está sempre procurando Ou é o presidente da república Ou é um corredor Sei lá Fórmula 1 Ou jogador de futebol E aí acaba Se espelhando Em pessoas Que não devem Se espelhando Mas é porque Eu acho que É uma nação Muito grande E que ainda É muito carente De muitas coisas Básicas Então é por isso Que a gente sempre Quer ter O espelho De alguém Que deu certo Né Uma coisa meio Gata borralheira Assim Eu entendo um pouco Eu acho ótimo Ter ídolos Eu adoro Olhar para as pessoas Que eu admiro Sabe Eu acho que Dá incentivo Da força Da esperança E quando você começou Você se espelhava em quem? Cara Eu ainda me espelho Assim Em grandes atrizes Irene Ravache Meryl Streep Mulheres Que falam Coisas que precisam Ser ditas Mulheres que tem Posturas Perante a coisas erradas Sabe A gente Eu acho Inclusive É uma crítica Que eu tenho Ao meu meio Aos meus colegas Eu acho que A classe artística Brasileira Se posiciona Muito pouco Em relação As coisas Que são erradas São injustas Sabe Eu vejo ainda Que as pessoas Estão Muito no foco Do dinheiro Que eu acho Que é uma coisa Também muito Da colonização americana Eu preciso ter dinheiro Eu preciso ter sucesso Eu preciso ter dinheiro Eu preciso ter sucesso Porque o Brasil Porque o Brasil é um país Que não te dá saúde Não te dá segurança Não te dá educação Então você tem Tem que estar o tempo todo Pensando em Como fazer dinheiro Para poder ter a saúde Para poder ter a segurança Para poder ter educação Eu entendo isso E a questão da ostentação Que o brasileiro Pega do americano É Que também é terrível Que é uma coisa Que em Portugal Não existe Inglaterra também Não se ostenta Exato Você é o que você é O relógio que você tem É para ver horas Exato E o teu transporte A gente leva de um lugar Para o outro Não tem aquela coisa De pisar no acelerador Para todo mundo ver Que você está de Ferrari Sabe Isso é realmente O brasileiro tem que evoluir Muito nisso Mas estamos evoluindo Estamos Estamos evoluindo Luana vamos falar então Desse projeto social Vamos Que você tem aí Já vai ter um evento Agora em Portugal É isso? Exatamente A gente conseguiu Graças a nossa amiga London Que é a Leila Ela conseguiu colocar-nos Em contato Com uma vereadora Uma política Lá em Sesimbra Onde ela mora E A mulher se interessou muito O projeto na verdade Ele é muito bom Chama-se Oráculo Círculo De mulheres para mulheres É Um chamado Para Despertar Feminino Quando eu fiz no Brasil Nós fizemos Quatro encontros E eles foram temáticos E eu Idealizei cada encontro Pensando nos pilares Que eu acho Básicos Na vida de uma mulher O primeiro Nós fizemos Sobre alimentação Porque a gente É o que a gente come E mulher lida Com tanto problema Então pensei em iniciar Trazendo a alimentação Como Pelo que a gente consome A gente consegue Minimizar Pelo menos O estresse Diário A TPN A menopausa Todos os problemas Que nós passamos As cólicas Menstruais Então o primeiro Foi sobre alimentação O segundo Foi sobre autoimagem Que foi um monstro Que a gente criou No nosso quintal Foi a gente que deixou A sociedade Nos colocar Nesse lugar De que É proibido Envelhecer Então a gente Precisa Sair A gente precisa Domar esse monstro A gente precisa Mudar a cara dele Então achei super importante A gente falar Sobre autoimagem Como é importante A gente ter amor próprio E como é importante A gente amar O nosso corpo Porque é nele Que existe a vida Boa É ele que a gente Ocupa Para poder viver Viver as coisas Boas e importantes Trabalhando o corpo Do emocional Saúde mental A gente tem que entender Que isso é um tempo Que isso é sagrado Que a gente É ter saúde Conseguir acordar Trabalhar Andar Ver Ouvir Sentir É uma dádiva A gente tem que parar De ler Parar de ler Revista feminina A gente precisa Parar de seguir Mulheres que Expõem perfeição Eu por exemplo Fiz a mulher A mulher perfeita Mas era muito legal Que ela explica A mulher invisível Ela explica A mulher ideal O nome já diz Está só na ideia Não existe a perfeição Então eu fazia Mas eu levava cinco horas Para me preparar Porque não existe Ninguém perfeito Então o segundo assunto Foi autoestima Desculpa Autoimagem O terceiro Foi dor Dor permeia A vida da mulher Sempre Sempre Desde quando a gente É nova Quando a gente Começa a perceber Que nos tratam Diferente dos meninos Até quando a gente Menstrua Começa a ter que lidar Com a chatice de Tecólica Com a chatice de TTPM Todas as dores Todas as dores Que a gente passa E o último Foi sobre Independência financeira Que eu acho Que é o grande Caos na vida Da mulher A mulher Por ter Essa vontade E ter esse dom Essa coisa Faz com que você Possa transformar Em dinheiro Todo mundo É bom em alguma coisa Seja fazer massagem Seja fazer design gráfico Seja fazer unha Seja fazer cabelo Seja fazer pintar tela Seja pintar casa Então a gente Todo mundo tem um talento Descobrir esse talento Pra que você Saiba que através disso Você pode ter A sua independência financeira Pra que você Não se sujeite A nenhum tipo de violência Ou humilhação E é onde começa tudo Né Luana Exatamente Maravilha Excelente tema Então o oráculo No Brasil Foi assim Como a gente está Engatinhando aqui Na Europa E a gente tem Um encontro em Portugal Nesse um encontro Eu falo sobre O despertar E o empreender O que é o despertar A mulher tem que acordar Ela tem que sair Da bolha dela Do machismo Ela tem que enxergar Que ela está sofrendo violência Seja ameaça Seja chantagem Não é o jeito dele Não é justo E nem apropriado Ele lhe tratar De determinadas maneiras Então a mulher Tem que despertar Ela tem que saber Que ela não cabe Nesse espaço Ela não pode ser maltratada Humilhada Chantageada Então eu digo Despertar Porque muitas vezes A gente nem sabe Que está sofrendo violência E de uma violência Desse tamanho Aquilo é sempre crescente Você uma hora Vai acabar tomando E acontecer uma vez Sempre acontece de novo Exatamente Então eu chamo De despertar A mulher tem que saber Que está sofrendo violência E ela tem que querer Sair dali E o segundo passo É o empreender Ou seja Você tem que ter dinheiro Você tem que ter dinheiro Para sair dali Alugar um quarto Com seu filho E sair daquela violência Então é isso Esse projeto Será um sucesso Até porque você Já é a voz Das mulheres Há muito tempo E agora Com um projeto Específico Para essa área Com certeza Vai ser Sold out Aqui na Europa Tomara Tomara Porque o que a mulher Precisa É de informação E acolhimento Sensacional Vamos falar tudo Agora também Lá na rádio Lá na rádio Mais Brasil Vocês vão ouvir A entrevista completa Sobre esse tema Vamos deixar um recado Final aí Para os brasileiros Para os ouvintes Aí Luana Para a gente terminar O bate-papo E vamos cantar mais No final Eu queria que vocês Por favor Fortalecessem A rede social Do oráculo Oráculo Underline Círculo Círculo de mulheres Boa Então segue lá E a minha também O meu Arroba Lua Pio Para que a gente Esteja sempre Em comunicação Mas deixa eu só Falar uma coisa Não me mandem DM Eu nunca nem entrei Sério Para mim é aquela Porta Você não entra Que não tem volta Então se você quiser Falar comigo Escreva nos comentários Dos meus posts Eu leio Absolutamente todos Sério Que legal Até porque o DM O pessoal marca Acaba se perdendo Né Luana Eu sei lá Porque eu acho o seguinte Se está me falando No privado Você não pode me falar No público Não sei o que está Querendo falar comigo No privado Maravilha Maravilha Para encerrar Londres Você tem uma conexão Com Londres Venho aqui direto Como que é? Venho Venho porque O meu namorado É daqui Ele é daqui É E eu tenho amado Cada vez mais Porque ele me ensina Bom Londres é demais Né gente Mas é um lugar Que é sempre frio Cinza e chuvoso Então eu tinha Os meus sanãos Mas agora eu estou Aprendendo a amar Essa Londres cinza Que legal É Chuvosa Mais alegre É isso Com muitas Muitas coisas culturais Por exemplo Amanhã a gente vai ao balé A gente já foi na ópera aqui Então ele vai me Desmistificando um pouco O Lucas O Lucas Namorado da Luana Que veio pra cá Ele nasceu no Brasil Mas praticamente Um inglês Veio pra cá Com quatro anos de idade Né Luana Exatamente Que maravilha E agora reside lá Em Portugal Vamos ouvir mulheres? Vamos Vamos ouvir mulheres Então Vou ter essa badinha Ainda Pariu Martinalia É É ótimo Vocês fazem aí A minha licença Coética As mulheres A felicidade Mas eu encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Qual você é dessas mulheres Eu sou avivida Eu sou atrevida Eu não sou acanhada Não Já tive donzela Eu sou donzela Mulheres que a vezes Se desequilibradas Mulheres são Se desequilibradas Se desequilibradas um pouquinho Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me traz Todo mundo Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Olha que delícia Vontade de dançar Gente Vontade de dançar Ao som de manhã Então nós vamos despedindo aí Se inscreva no canal Se inscreva Da Rádio Mágico do Brasil Que dá aquele like maroto Né Luana Pra gente bombar Vamos de música Você disse adeus Pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Mais Mais Tô com saudade Você disse adeus Pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais Meu coração Tô bebendo e pensando Em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade E me fazer parar de sofrer Bom demais, gente Bom demais Bom demais, gente Bom demais Bom demais